Com o tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. A CIDADE NO BRASIL O árbitro apita e começa a partida. Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele. Recebeu em boa posição. Mandou ali para o meio da confusão. Chutão para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Deixou todo e ele vai para o mano a mano com o goleiro. É agora. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Bruno. Preparou. Vai tentar. Vem a batida. Para fora. Estava em posição boa, tinha espaço, palma, tranquilidade. Muito perto em gol doce. O goleirão mandou lá para frente. Camacho fez o lançamento para frente. A batida para o gol. Gustavo. Lá vem o passe pelo alto. Posse de bola não falta. O que está faltando é chance de marcar. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Felipe. Vem o passe. E ele recebe em boa. Ganhou por cima de cabeça. Tomou bem de cabeça. Não tomou alto. Estava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Ótimo. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Que beleza, hein? Ele não solta a bola, bicho. A batida! Gol! Olha aí, irmão, o que você achou do gol, hein? Nessas horas, a defesa tem que passar no departamento do pessoal do clube e pedir as contas. Porque de novo bobearam e deixaram o cara livre para fazer o gol. O Guarani mexeu no placar, um a zero. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Passe para frente. Lançamento por entre a defesa. Ele continua... Ih, Guilu! Mandou dali mesmo! Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol. Claro que o Lafayette está vindo o primeiro campo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. A bola já está rolando mais uma vez. Lá vem a bola na área. Camacho. Mandou a bola para o ataque. Domingues. Metida de bola por cima. Está em boa posição. Chutou. Pegou mal demais. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Caiu. Desarmou o adversário e saiu com ela. Enganou a defesa. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a batida. Entrou. É gol! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. A desvantagem agora. Lá vem o tiro. Gol! Vantagem de dois gols. Importante a manzar. Aí ficou fácil. Ele ficou frente a frente com o goleiro. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no programa. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Henrique tenta o lançamento. É lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro. Eles que perdem, empatam e ganham. Mas às vezes... Vem a batida! Gol! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. A diferença agora é só um gol. É um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo para empatar. O Guarani está conquistando um belo resultado. Bruno. Procurou alguém ali na frente. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Essa é aquela tal da falta de tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar o topo dele. Ele se mandou a bola direto. Gol! Gol! Um gol espetacular! Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Incrível! Ele realmente pega muito bem na bola. Falta mesmo a treinamento, é categoria. Bela cobrança. Agora sim! Parece tudo sob controle. Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito. É um golaço, o árbitro termina a partida. O futebol não tem segredo. Jogarão bem, ganharam. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Palmas para o time, para os jogadores, para o técnico, para a lavadeira, para a minha mãe, para o filho. Parabéns. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.